Olá pessoal, estamos aí de volta, sétimo ano A e B, colégio do Bolívar, sétimo ano da Escola Municipal Professor Alberto de Moraes, Holanda. Então vamos lá, para mais um aula online. Espero que vocês estejam acompanhando essas aulas, realizando as atividades, e acima de tudo aprendendo. O que a gente vai estudar hoje, na aula de hoje, sétimo ano, é o espaço rural. Você já conhece muito bem esse espaço, tem dois espaços distintos, espaço rural e espaço urbano. Então dois espaços completamente diferentes, só que eles interagem entre si, eles se interrelacionam com um precisa e do outro. Vamos lá? No final do conteúdo, vocês vão ter que, vocês terão como objetivo, reconhecer e classificar o espaço rural. Se vocês quiserem acompanhar no livro, você encontra esse conteúdo, está errado aqui, que é a geografia, tá? Você encontra lá no livro, na quarta 106 a 110. Então vamos lá? O espaço rural, ocupado pelas atividades econômicas do setor de mar, agricultura e pecuária, e também o estritismo, além do turismo. No Brasil, a agricultura é bastante diversificada, o café, a laranja, o feijão, a soja, o milho, são apenas alguns dos muitos produtos agrícolas do país. Destaca-se também a produção pecuária, visto que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, principalmente ovina, e se tornou um grande produtor mundial de suíno e águas. O espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária. A produção dos laticínios, propriedade agrícola de grande extensão, pertence a uma única família ou empresa, que é geralmente voltada para a exportação. Os minifundes são propriedades de pequeno e médio porte, encontradas principalmente nas regiões nordeste e sul. No nordeste, a produção se destina ao mercado interno. No sul, essas propriedades se organizam, se organizam em cooperativa e produzem também para o mercado externo. Na atualidade, o agronegócio tem papel fundamental na concentração de terra e na produção em grande escala, dedicada principalmente para os latifuntes. Então, esse espaço rural é ocupado pela atividade do setor primário, que compreende agricultura, pecuária e extrativismo, além do turismo. Que turismo é esse? Hoje se pratica muito turismo rural, turismo ligado à natureza. Então, é uma forma também ligada ao setor primário. No Brasil, a agricultura é bastante diversificada. Hoje se produz muito, principalmente para exportação. Citaram alguém alguns produtos, né? Capé-laranja, soja, milho. Também destaca, além da agricultura, destaca a produção pecuária. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Carne bovina, também suínos e árvores. O que é essa concentração fundiária aqui? Grandes proprietários rurais, né? Grande parte da maioria das terras brasileiras está concentrada nas mãos de pequenas pessoas. A produção dos latifúndios, esses latifúndios são grandes propriedades rurais. São propriedades agrícolas de grande extensão, pertence à única família ou empresa. Essas produzem para exportação, produzem em grande escala, praticam a agricultura moderna, né? Produzem muito para vender. Os minifúndios são propriedades rurais de pequeno e médio porte, contados principalmente no Nordeste e Sul. No Nordeste, é agricultura familiar, grande parte, processo produtivo, destinado ao mercado interno. O Sul são grandes propriedades, né? São pequenas propriedades também, só que eles se organizam em cooperativas, também produzem para o mercado externo. O agronegócio, tá? Ele é fundamental para a economia brasileira, tá? Só que ele tem um problema, concentração de terras. Produzem em grande escala. Os latifúndios, não se esqueça, são grandes propriedades rurais. A agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar, principal responsável pelo abastecimento do mercado interno, e apresenta alta produtividade. Esse modo de produção agrícola domina as estatísticas, tanto em geração de emprego, quanto em número de estabelecimentos. A agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo, e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais existentes no país. A eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio. Além disso, oferece a vantagem de agredir menos o meio ambiente. Então, essa é a prática da agricultura familiar. No Brasil, ela é essencial. Ela é utilizada para avançar o mercado interno, por aquilo que parece, tem alta produtividade. Diferente da agricultura moderna, que é praticada em grandes fazendas para exportação. Produzem produtos só para a agricultura moderna, para exportação. Já na agricultura familiar, produzem vários tipos de produtos. Gera 70% dos empregos no Brasil, 80% corresponde a mais de 80% dos estabelecimentos rurais existentes no país. Então, tem mais agricultores familiares do que agricultores para a exportação. Ela é superior do que o agronegócio. Ela é vantajosa para a natureza, porque agride menos o meio ambiente. O agronegócio. Alta produtividade. Produz muito, é lógico. Tem altíssima produtividade do agronegócio. O uso de tecnologia, praticado nos latifúndios, sistema de monocultura, produz para exportação, alguns pequenos proprietários participam em sistema de cooperativa agrícola, produtor do sul e sudeste, engloba processamento, industrialização, distribuição e comercialização agropecuária. No Brasil, soja e pecuária intensiva. Esse processo no Brasil tem o máximo significativo para a lavagem comercial brasileira. Produz para exportar. Alta produtividade. Concentra em grandes propriedades. Produz muito. Usa muita tecnologia. Tanto no sistema de tratores, tecnologia de produção. Praticado nos grandes latifúndios, são grandes fazendas. Monocultura produz um produto só. Se for soja, é só soja. Milho, é só milho. Produz para exportação. Para abastecer o mercado externo, não o mercado interno. Produz para vender para outros países. No sul e sudeste, alguns pequenos proprietários formam um sistema de cooperativa para participar desse agronegócio. São cooperativas. Vários produtores se juntam e formam um sistema de cooperativa. Estouro mais forte. Esse agronegócio, ele engloba todo o sistema. Ele produz, ele processa, ele industrializa. Ele distribui e comercializa. Então, o processo domina todo ele. Tá? No Brasil, se destaca a soja e a pecuária intensiva. Essa pecuária intensiva, o gado criado solto. Esse agronegócio, agropecuária, esse agronegócio para o Brasil, é importantíssimo para a balança comercial. Né? O que é a balança comercial? Quando se vende muito para o mercado internacional, se a balança comercial, ela fica em alta. Né? Na verdade, a economia brasileira, em relação a esse processo, ele tem que exportar mais do que importar. Tá? Quando ele vende mais do que compra, a balança comercial está em alta. Se for o contrário, se ele compra mais de fora do que vende, a balança comercial fica em baixo. Então, a balança comercial brasileira tem que ficar sempre em alta. Né? Porque esse agronegócio é importante porque vendemos muito, né? Produtos agrícolas e agrícolas. E da pecuária também para o mercado internacional. Essas grandes letifundes do Brasil produzem para exportar. Expansão da fronteira agrícola. A expansão da fronteira agrícola refere-se ao avanço das áreas de produção agropecuária e sobre a vegetação nativa. Atualmente, o Brasil vive o avanço da fronteira agrícola para a produção da soja e para a pecuária, que ocorre do centro-oeste em direção ao norte do país, onde criadores de gado têm investido na compra de terras. Esse processo de expansão das atividades agropecuárias, que causou o desmatamento de grande parte do cerrado, segue agora em direção à floresta amazônica. Mesmo com o monitoramento e a fiscalização dos órgãos oficiais, muitos hectares de florestas são derrubados todos os dias. Nos últimos anos, o ritmo de desmatamento que vinha caindo voltou a aumentar. Então, esse é o problemão, né? A expansão da fronteira agrícola. Estão abrindo mais terras para produção agrícola ou para criação de gado. Tem que haver a limpeza dessa área, no caso seria o desmatamento. Então, está havendo um processo de intensa destruição do meio ambiente devido ao avanço dessa fronteira agrícola. Isso é bastante negativo. Mesmo que utilize técnicas modernas, acaba afetando. Acaba afetando, afeta a natureza dessas regiões. Essa fronteira agrícola estava no sul. Veio para o centro-oeste. Está avançando agora para a floresta amazônica, lá para o norte. Onde eles passam, acaba avastando o túmulo. É positivo ou é para a economia brasileira? Mas é negativo também. É questão da natureza em si. Terras indígenas. Exclusão dos índios na distribuição de terras. Comunidades indígenas do centro-oeste disputando terras com grandes empresários rurais. conflitos armados devido à não aceitação da demarcação das terras indígenas. Índios versus grandes latifúndios. Funai, Fundação Nacional do Índio, considera a terra indígena uma porção, um território nacional de propriedade da União habitada por um ou mais povos indígenas. Por ele ou eles utilizada para as suas atividades produtivas. Imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária a sua produção física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Então, hoje, com a expansão agrícola, tá? Tá havendo um grande problema principalmente com a questão dos índios, né? Os índios estão sendo expulsos de suas terras. Principalmente com mudanças indígenas do centro-oeste que acabam disputando terras com grandes empresários rurais. Quem sai perdendo? Os índios, com certeza. Tá havendo conflitos armados, né? Porque os grandes proprietários não aceitam a demarcação de terras indígenas. Porque eles alegam que os índios não produzem nada. Né? A luta é índios entre esses grandes latifúndios. Igual eu falei. Quem vai perder? Os índios. Existe um órgão governamental que se chama FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Esse órgão que luta pelos direitos dos índios. Não sei se realmente luta, né? Dizem que sim. E afirma-se em relação à demarcação da terra indígena. Porque, segundo eles, uma porção do território nacional de propriedade da União que pertence ao Estado habitado por um mais povos indígenas por ele utilizada para sua atividade produtiva e prescindia a preservação dos recursos ambientais necessária a seu bem-estar necessária a sua reprodução física e cultural segundo seus outros costumes de tradição. Então, isso é... As terras, na verdade, todas elas são propriedade dos índios. Quando, segundo a história do Brasil, quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, tinha os índios. Eles são nativos dessa terra. Eles acabaram sendo mortos, são sendo decimados porque os grandes proprietários querem suas terras. e isso bastante negativo. Vamos agora para os movimentos sociais dos campos. Os movimentos sociais são esses que praticaram no campo. Brasil, alta concentração fundiária se acaba causando desempenho, miséria e violência no espaço rural. isso gerou a criação de organização de movimentos sociais para a reivindicação de acesso à terra, como, por exemplo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na luta pela reforma agrária, delimitação das terras indígenas. Então, a concentração está na mão, concentração fundiária. O pedaço rurais gigante está nas mãos de poucos. Isso acaba causando no campo que é desemprego, miséria e violência. Porque, afinal de contas, quando se forma um grande latifúndio, aqueles pequenos proprietários acabam indo para a cidade. Porque lá no campo eles acabam desempregados vivendo em miséria. Criação de um movimento de organização para a reivindicação de acesso à terra. Esse MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles lutam pela reforma agrária. O que é reforma agrária? Fazer uma reforma rural das grandes propriedades e dividi-las. Só que isso, no Brasil, não vai acontecer mais nunca. Onde que um grande proprietário um dos poderosos proprietários rurais vai permitir que suas terras sejam divididas. No Brasil existe o que? Assentamento. Mas o assentamento é feito por terras devolutas. O que são terras devolutas? Alguns bancos, como o Banco do Brasil oferecem empréstimos para o produtor, para a agricultura, pecuária, que eles têm que dar como garantia do pagamento às suas terras. Quando não paga, as terras são retidas pelo banco. No caso, o Banco do Brasil depois elas são divididas. mas lá os assentamentos elas são divididas. Existe lá o INCRA, que é o Instituto Nacional de Controle e Reforma Agrária, mas não é bem reforma agrária, sim, terras devolutas. E a luta pela delimitação das terras indígenas. Esses são alguns movimentos sociais. agropecuária versus meio ambiente. Quem sai perdendo? Meio ambiente. Lá na expansão da fronteira agrícola que está acontecendo? Devastando o meio ambiente. Hoje se fala muito no item chamado prática sustentável. O que é prática sustentável? Utilizar os recursos naturais de forma racional. se eu utilizo dá um jeito de colocar se eu utilizo alguma coisa é colocar de volta como reflorestamento por exemplo. Mas uma área devastada pela agricultura acaba se tornando solo desértico e não tem como recuperar. Essa prática que sai perdendo é o meio ambiente. Essas práticas sustentáveis elas são bastante debatidas talvez são feitas aí. isso graças a questão do dinheiro que é muito acho-se muito mais viável grandes concentrações de dinheiro por ser para esses grandes proprietários do que cuidado meio ambiente. Então vamos lá qualquer dúvida ao realizar as atividades em relação ao conteúdo explicado pode chamar no WhatsApp. Estamos lá à disposição. Muito bom essa geografia ela abre o nosso pensamento nos torna estados críticos capazes de opinarmos na realidade do nosso país. Então sétimo ano do SESB da professora Alberto até a próxima. tchau, tchau, tchau.